Música Hoje nós estamos aqui na Biblioteca Presidente Prestes Maia, em Santo Amaro, realizando uma série de oficinas com as escolas públicas do entorno. Nós recebemos uma escola, a Anne Sullivan, que é a escola bilingue para surdos, e teve um destaque grandioso esse protagonismo desses estudantes aqui. Música Os projetos estão desde a elaboração do planejamento dos objetivos de aprendizagem de cada turma e também no contraturno, uma forma de estimular o protagonismo dos alunos. Cada mesa tem algum produto diferente, então quem fizer essa oficina não precisa ficar só em uma mesa, pode circular nas outras e pode usar, tem papelão ali, pode recortar, pode fazer o que vocês quiserem. E a gente vai estar aqui para ajudar vocês com esses materiais também, ok? O que a gente percebeu é que o mais importante é a maneira de se expressar, e não se a linguagem formal, uma linguagem apenas falada ou apenas escrita. No caso deles, usando também a linguagem de sinais. Foi a experiência de ter contato com outro espaço e com a ideia de trabalhar criatividade, né? Então com recursos como materiais com sucata, proporcionar outras vivências para eles, além do espaço da escola. E assim, aqui eu percebi que eles utilizaram o conhecimento que aprenderam na escola, e também outros que estiveram em casa, em outros espaços, e criaram também outros tipos de objetos aqui. Eu conheci um sorvete diferente, uma mulher diferente, algo bem diferente. Aí eu fui colando. Estão bem bonitas. Olha o que é isso. Esse é meu carro. Eu pensei, fiquei imaginando como seria o carro. Aí eu pensei de novo, organizei, coloquei a bexiga, porque a questão do vento vai fazer esse louco mover. Aí eu pensei num nome no carro. Ó, de novo. Como meu nome é Gabriel, e esse é meu sinal. Esse é meu carro. Essa parte da inclusão foi muito pensada por nós, de toda a equipe, principalmente para que essas atividades pudessem atingir todos os estudantes do Brasil todo. É isso que a gente quer pensar, ter esse olhar carinhoso para que todos se sintam motivados e convidados a participar. Tchau. 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 Tchau.